Saudade disso aqui, voltei aqui pra te bater É, bateu comigo, olha aqui, que é que eu vou fazer Sete, mano, vou mostrar aqui pra te dizer Tô parando bem, não poderia vir, cinco, seis, seu, quatro e você Percebeu que agora eu tenho a prática Você quer fazer, mas não consegue, mano, vê que é pragmática Você quer fazer, só que não dá, bebê, te mata, essa é a minha tática Sete, para pra pensar, te mandou de dois a zero, é matemática Pra bater você ficou fácil, ok, u, percebeu que agora eu tô no ponte Ei, u, ei, olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo logo, cheio de ontem Yeah, 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 yeah Uhum, 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 uh é vinte e um, quer saber da matemática, agora que é só tu, 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 hein, mano, você sabe que eu faço sem mais ganha, é dois anos parado, hoje cê drogou a montanha, ae, mano, você tá ligado, vem se não, você é menino, você é gelino, você tá ligado, não é parça que independente, não é, meu mano, eu bato o seu caminho, esse que é o Jailuk, faz o freestyle, meu mano, cê usa o aparelho, só que agora cê perde seu look, porque eu não sou exemplo, e o quebra o seu inferno, hein, mano, você tá ligado, não é sete erro, faz o freestyle, bagulho, é louco, você tá ligado, que eu tô no começo, só que você sabe, mano, faz o freestyle, estouro champanhe, eu sou pavela, não tem sete erro, depois disso tudo, sai sete balões de fama, hein, ô, tipo paredão, eu só batendo, 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 e você, ô, pode perceber, vai ver, que não vai dar pra você fazer freestyle, acabou contigo, eu rimo, assim é flow, eu que panimo, pai, você não faz, não sabe, vale pra agora que eu vou te ensinar, ei, sai de uma cadeira, vai, ei, bora, me sinta, vai aprender a rimar, você não vai conseguir fazer isso daqui, porque agora eu vou mostrar como eu faço com talento, você vai ver isso daqui, mano, agora desenvol, desenvol, desenvolvimento, o que eu faço é fácil, agora sabe o que eu vou passar pra você, eu vou dizer, viu as vídeom do alors que eu postei lá no youtube, mostra aí todo esse que eu vou aprender, e aí, padrão, e aí fala ou não? Essa é a história do Analki de Chava Amar, a não deixará a não deixará a não deixará e essa é a história do Analki de Chava Amar, a não deixará, o que é o que? 3, 2, 1 Ei Jai Aluki, você já tá bem ligado que agora você é um trouxa Eu vou te batendo e você só vai falar, poxa Falou pra ele pegar cadeira, não tô de brincadeira, não falo de trouxa Pega a cadeira que eu vou esperar sentar nesse loco e fazer alguma coisa Ele mandava uma parada, ele fazia uma improvisada Ele falou, falou, falou muito, só que ele não mandou nada Tá me criando louco, você tá ligado, você tá na tela Você tem o flow, você tem a ginga, mas só faltou o freestyle da favela Só faltou ter o que falar pra entender Só faltou ter o que rimar, o que dizer Só faltou onde você passar pra poder viver Flow sem ideia, informação não é nada, o marechal ia acabar com você Se tá entendendo como é que funciona, ele quer te ensinar A videoaula que você falou, eu não assisti, eu não quero passar Deixa pra você, você tá ligado, eu não entro pra esse clube Sua videoaula, você guarda na sua mala, eu aprendi na rua, não ir no YouTube Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão E também mano, eu sou esperto, não é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Não tem calor, minha rima continua Pra parecer o bigão filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro, matando os três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outra dimensão E já você anda lá dentro dela E sinceramente, você apanha na favela Ficão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Derrimar o meu bem final que eu falo pra você Falou que o bigão de quatro, eu não entendi do proceder Não mando nesse azor eu te dizer A única coisa 4G é a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu não falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Pra parar de matar o bigão Sabe que eu te mando pra rona Você sabe mano que eu amarelo Sabe mano que eu te mando pra rona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no maculor Mas quem fala isso é arrasputa Então deixa de ser uma puta Você sabe mano com todo respeito Você vai pro poder do seu irmão Jogar lentinho no seu cheiro Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo com a Du O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cair de boca no peru Você é o que eu passo E tu no compasso Falo que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado Que seu compate Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom É porque tá em empate Eu não gosto de andar empatado Você sabe muito bem Tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar E no improvisado Tá tranquilo então pra casa Você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no paz E sabe não No que hoje tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho E hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante Deixa então eu começar Começar assim meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem? Anima o baile Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Ae Seu cabaço Seu cabaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu daço Estamos pedindo guys 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 Eu só sei o nome Estou pedindo guys Estou pedindo guys Estou na ponte lá e no join Vem tu rap e tu é lei Faço rap Isso eu já burlei Sabe que eu não me guio é lei Se tem por impedir Então vou te matar Mais rápido que eu pensei Mas a rima foi devagar Se rápido é assim Você não conseguiu pensar Já vi que cedo tem habilidade Rápido assim Não é só seu boneco Vem pela metade Sou verdadeiro Pra ganhar a rima pela metade Mas eu sou MC inteiro Aí já era Meu mano eu quebro sua vozinha Também tá com rima e só mais coisa Ele é MC inteiro Agora tá perdido Você é MC inteiro Inteiramente vendido Tá tomado por palavra Tentar na próxima Que hoje não vai nem dar É uma salva de barro Só no tom você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara Aqui que vai ser amassado Juro minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo Papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas agora em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô adentro Olha quem me fala que eu tô amassado De onde cara pra dentro Vai Vou parar em Niterói não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e patch Seu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pedalha pra dentro que é ladrime esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade speedball speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima não manda Deixa eu te falar Novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que você ainda não falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chegou mano vou fazendo improvisação Pode bater o cut que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Eita Esse é o proceder Mas tá lenta Combinou com você Meu mano Eu mando o show Tô transa no fuma no fone É fácil fazer de mim de fogo Seu narinho Não where no fone João Não tô dimensão Para de別ere essa Você nem tem mais лишanta Seu narinho Isauri? Eu champ recommino batalha E ainda tenho 2 filhos Amライ A mulher botar para ir no banheiro, começou a andar e causou a turbulência Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem empolho, quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro Mentira, isso é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira, não é real, não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco meu parceiro Que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro Isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente, mas caso o avião batesse seu peito servido é verde O airbag sou eu, o avião se impactou, agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que sem morrer primeiro, você é o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro eu morrer o mais feio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você como é que é a escuta Seu peito que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja por silicone Enquanto você chegou ali quando foi uma palição O capeta foi embora sob nova direção Ah, 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 ah Vai, mano, Renata Se eu tô no beat cê vai te fuder Dois em si na minha e no palco Só que ninguém te vê um improvisado Um na ativa um aposentado Cê não vai sendo conhecido os tombrados de água Ah, 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 ah Eu tô pra tu, vou bater nessa linha Agora você vai perder Vem comigo, camarada, que eu rimo no trap Pronto pra bater Esse cara é de Sorocaba É litoral, depois tu vai entender Você que é do interior, sou do litoral Quero doce e eu, DDD Mas ninguém tem de cara Se eu tô no piso, cê vai apanhar Até porque, cê não luta show Não vai, se de trap, não vai pra misar Até porque eu sou periferia Entenda que eu rimo do norte e do sul Representa os tebrada Nunca que eu vou vir na aldeia pra perder, papai E aí, o moleque não vim Eu não deixava 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 Então vem, então vem Então vem, então vem Você é o cabeirinha, né meu mano Eu sou do diabo igual o escala velho Se você é o cabeirinha, isso me chama P-Black E esse cara é o seu irmão mais velho Porra, mano, vem tipo o Tiago, cê pegou pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Tiago Hoje vai ser virar a sombra do Davi Porra, vem, vem, tá ligado, meu mano Eu faço um brinco Ontem a mão do ombro, eu já vi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, cê tão mal provando, né meu mano Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou o Mirim Antes de você me agradece por cê tá aqui Porra, vem, vem, vem Você tá ligado que agora eu mando bem Mano, ah, ah, você tá ligado Eu vou te atropelando de um trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem diria Uma criança mandando outra criança pra creche Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em meu solo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Até um próximoão